A CIDADE NO BRASIL a CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou fazendo um combate com um peixe a bolle em cima Que friziona Estou aqui? Estou aqui Estou aqui Estou aqui Não me lhe faz ver Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia A bolle em cima com os sabichinhos Bello para o céu Estou aqui 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 A sense Quando você pesca amando, são sempre amigos Que bella animada E aí E como se ou não два So o compare Estou aqui Tchau! Música